E o coronavírus avança também no interior de São Paulo. Nas cidades do centro-oeste do estado, são mais de 400 casos confirmados. Nós vamos agora até Bauru, onde sete pessoas já morreram falar com o repórter Alexandre Colim, que conversa conosco ao vivo para saber que medidas foram tomadas para conter a disseminação na cidade. É com você, Alexandre. Bom dia. Bom dia, César. Bom dia para todo mundo que nesse momento acompanha hoje em dia. Vale uma explicação antes, viu, César? Eu não estou usando máscara nesse momento, porque aqui em Bauru ainda não é obrigatório o uso das máscaras em lugares abertos, como esse onde nós estamos, sem a circulação de pessoas. A cidade, como você já antecipou, ela tem sete óbitos confirmados, 123 casos também confirmados. Mas há alguns dias o município baixou um decreto, obrigando a utilização das máscaras nos ônibus, do transporte coletivo e em prédios públicos e privados também. Caso as empresas descumpram essa determinação, elas podem ser multadas e essa multa pode chegar a 5.600 reais. Já uma outra cidade aqui do interior do estado de São Paulo, que já tem 17 casos confirmados e 5 óbitos, é o município de Jabuticabau, que ganhou um reforço muito importante no combate ao avanço do novo coronavírus e também as consequências da Covid-19. Jabuticabau, então, passa a contar com o auxílio dos médicos veterinários residentes. Eles são alunos da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, e lá naquela cidade eles vão auxiliar no mapeamento do novo coronavírus e também no monitoramento dos pacientes. Vamos ver. Lúcia deixou o hospital depois de seis dias internada na UTI. Foi a primeira paciente curada da Covid-19 em Jabuticabau. Saiu o resultado, como eu fui rápida, fui uma das primeiras, eu consegui já ser internada rápida e tudo que falava para eu fazer, eu fazia. Uma universidade do estado cedeu 35 médicos veterinários residentes para o mapeamento da doença e telemonitoramento de pacientes. Rafael deixou de atender os bichos por enquanto, para reforçar a luta contra a pandemia. O médico veterinário há muitos anos já é um profissional da área da saúde e a gente principalmente pode contribuir com ações dentro da área de vigilância epidemiológica, planejamento de políticas em saúde, gestão de políticas públicas dentro da saúde. São todas competências que o médico veterinário desenvolve durante a graduação. Dos 35 médicos veterinários residentes deslocados para ajudar no combate ao coronavírus em Jabuticabau, 12 trabalhavam aqui no Hospital Veterinário Público desta universidade. O serviço está parado desde o dia 20 de março e não há data para o retorno. O Hospital Veterinário também colocou à disposição monitores, aparelhos para aplicação de anestesia e respiradores. O diretor da Santa Casa diz que está com nove pacientes internados com a Covid-19. A unidade pode chegar até 40 leitos se houver necessidade. Esperamos que não. Lúcia, que sobreviveu ao coronavírus, deixou um recado a quem não quer ficar em casa. Acima de tudo, você ficando em casa, você está ajudando a salvar as outras pessoas.